A pista já tava com muita saudade de mim Alguém voltou, alguém voltou Alguém voltou, alguém voltou Vai pro baile da gaiola e desce, desce com vontade Vai pro baile do Elipa, desce, desce com vontade Ela empina, tendo aula de maldade Ela empina, desce, desce com vontade Ninguém nasce namorando, ninguém morre de amor A pista tá comemorando porque a Dani voltou Ninguém nasce namorando, ninguém morre de amor A pista tá comemorando porque a Pocah voltou Agora outro tá pegando o tempo, duas passam Quem pega não tá... Ele me ligou, falou que sentiu saudade dessa raba Mandou mensagem, implorou pra voltar pra casa É muito tarde, não vai dar pra me parar Desculpa aí, mas não vai dar Se arrependeu, deu uma de espera que me perdeu Deixa eu te lembrar que eu acho que cê esqueceu Quem manda aqui sou eu Eu vou mandar descer Já que manda descer Eu vou mandar subir Já que manda subir Convoquei as amiguinha e tu sabe que ela vem Vem da base, vem do vale, deixa de se ver também Sabe que a cachoreta tá fechada com a gente Não dá pra ficar parada nesse beat envolvente Tá pronta pra pista Se joga na vida Que é babu de ousadinha Ai que coisa boa Mundo se acabando e a gente manda nessa porra Se mexer comigo vai mexer com a tropa toda Tamo preparada, pode vir que é coisa boa Ai que coisa boa Mundo se acabando A menina é um tesouro, bumbum de ouro Dezoito quilates de bunda Ela até sabe que é um estouro Já fez pegar fogo Então bate que brilha e se joga Também vai ostentando Toda essa riqueza Joga na marisa, joga com delicadeza Sente o movimento Vai devagar Prepara a menina, é sua vez Se brilhar ela bate o bumbum no bumbum Quando o bumbum bater pro bumbum Ela bate o bumbum no bumbum Quando o bumbum bater pro 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 bumbum Partiu pra balada, gelo, catuaba e o bonde pronto pra furgar A noite é criança, nós rouba na dança Mandando sarrada no ar, vai Olha o estilo dessa menina que tá chegando na pista Incomparável, inconfundível, gastando as horas invicta E agora a nave decola Com meu bonde, o mais style E nós é foco O resto é moda, eu não tenho culpa de ser A melhor do baile Eu não tenho culpa de ser A melhor do baile Eu não tenho culpa de ser A melhor do baile A melhor do baile Cê sabe como eu sou Complexo e surtada É meu jeito, sabe que eu não valho nada Dá um tempo, não me cobra amor Meu melhor momento é ser quem eu sou Sem pressa, entenda tudo no seu tempo Se sente em vontade, eu tá comendo Já tô vendo sua cara Cê tá com tudo dentro Bota, bota, bota safado Pega de quatro Cê pode pedir que eu não vou negar Toma, toma safado Descita e não para Vamo na cordola pra não viciar Bota, bota safado Pega de quatro Cê pode pedir que eu não vou negar Toma, toma safado Pouquipado no comando Vem A mamãe já chega on Vem Taca, taca liberado Empinando e tomando de assalto A neta das bruxas vocês não queimaram Hoje fazem magia com a raba pro alto Que manda no game que fazem o que querem Não abaixa a cabeça pra macho Tá, tá querendo me amarrar Tá querendo me premer Eu só quero bagunçar Vem que eu tô solteira Tá querendo me amarrar Tá querendo me premer Eu só quero bagunçar Vem que eu tô solteira Hoje eu tô solteira Hoje eu tô que tô Tô na bagaceira Todo dia é sexta-feira Hoje eu tô solteira Hoje eu tô que tô Tenta e observa Essa mina aí vai te deixar de boca aberta Quando ela começar Segura a emoção porque essa mina se liberta Desce do salto E que vai jogando até embaixo Desce o esculacho Ninguém não respeita o seu espaço Essa mina é foda Então prova que é foda e vem por cima Vai Sem vergonha Solta aquela piscadinha Vai Então prova que é foda e vem por cima Vai Solta aquela piscadinha Essa mina é foda Ela faz do jeito que o pai gosta Sentando gostoso Feito da primeira vez Desce com cara de safada É bola lente Aproveita e taca a tabaca em mim É bola lente Passa com muda primeira vez Taca Taca a raba em mim Taca a tabaca em mim É bola lente Passa com muda primeira vez Taca a raba em mim É bola lente É bola lente Passa com muda Quando eu te vi dançando na frente do paredão Você chacoalhava tanto que chamou minha atenção Eu colei aqui no baile só na sua intenção Mas você me deu perdida e me deixou na ilusão Ô Juliana, vai ser sempre assim Toda vez tu vai embora e depois volta atrás de mim Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruivinha do rabetão Dançando o rio do Mandela, sei qual é tua intenção Mas carinha de safada batendo popô no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo roupa e não cai em qualquer papo Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo roupa e não cai em qualquer papo Ela é do tipo de pessoa Que só quer dançar numa boa Fuzida, canta, dá barata, é dos caras normais Não faz mexer nesse promola em redes sociais Com ela não tem tempo ruim Bebe tequila, breja quente, faz segunda, vira feriado Seu coração não faz tonto Faz putz, putz, tá curtindo a doidado E ela tá na vibezinha solteiro Foi cruzou ler da vida e não voltou Mudou o piso, cortou o cabelo Olha ela solteira saindo a primeira vez Pra alegria do baile, pra tristeza do seu ex Já chegou chegando, jogando bumbum no chão E ele nos stories com o coração na mão Vingativa, beijando na boca Toda linda, metendo a louca A frutosa, é a tirada, ela sabe que é gostosa Vacila, perdeu essa mulher maravilhosa Deliciosa, adotada, só a frutosa Esse beat é ritmado pra você Jogar o rabo no cento e cinquenta A bar não para Vou descendo, fica quente Vamos convidar mais gente Pra esse hit entrar na mente Vai, não para Game na malvada Um no chão, no chão, no chão, no chão No 3D desce, depois cê aquece Quando o quadradinho cresce, a bunda enlouquece No 3D desce, depois cê aquece Quando o quadradinho cresce, a bunda enlouquece No chão, no chão Quime, quime na bandida, gosta do perigo Faz perder a postura até quem é envolvido Me chama pra treta e acaba comigo Se valer a pena pode pá que eu corro risco Se valer a pena pode pá que eu corro risco Que menina, perigosa Quero replay daquela noite ela sentando na piroca Atrevida, venenosa Eu viciei na sentada da lua da xereca rosa Que menina, perigosa Quero replay daquela noite ela sentando na piroca Atrevida, venenosa Eu viciei na sentada da lua da xereca rosa Atrevida, venenosa eu disse Atrevida, venenosa eu骰